Nene do chão, olha aqui na frente quanto loucos o filho a botarem pra nós Esse daqui é fofinho, fofinho É branquinho, é pelotinho, hum, que gostosinho esse lá É muito gostosinho É bem facinho, me lembra muitas coisas esse dia daqui É um chibiu Ah, um chibiu, ah não, o hashtag, o que é chibiu, cara? Eu queria saber o que é um chibiu, mano Eu não sei se for gostoso, eu acho que é bom Mas não tá valendo, hashtag chibiu, mas enfim, piazada Tamo de volta aqui com a Fazenda do Oscuri, piazada Hoje trazendo pra vocês o episódio Tlenta e Tlês Lá no, agora que era no The Forte, nós também tínhamos no Tlenta e Tlês essa semana, não era? Aham, o Tlenta e Tlês Tlenta e Tlês, Nene, ó, tu viu, as ovelhas produziram lã pra caramba Quantos paletes que deu, Zé, deixa eu contar Vamos ver Deu pastralo de flango Ó, um, dois, três, quatro, cinco, aqui tem seis, Zé E ali? Seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze Ufa, ainda bem Uuuu, piazada Olha só que brilhoso Oh, mas só que elas tão com fome, homem Peraí, vou contar certo Três, seis Três Não, aqui tem três É, até seis, tá certo Doze Tá certo Produziu bastante por um pouquinho tempo que nós temos elas, né Só que eu acho que elas podem produzir por causa que nós já estamos dias sem dar comida pra elas, cara Então, ó, Zé, aqui tem uns fardinhos aqui, não sei se já é o suficiente pra elas ficarem se reproduzindo Mas, pia, eu vou comprar um mercedão pra mim buscar a ração pros porcos Se tu quiser trazer mais alimento pras ovelhas e trazer e deixar estocado aqui Caralho, tu não tinha pego uma plataforma ontem? Tu devolveu aquela plataforminha? Não, tá dentro do... do coisa do... O alimento que tu fala trazer aqueles lá pra cá? Aqueles que tá lá no mar, Zé? É, carregar na raspita, Zé Ah, pode ser, pode... Só, deixa eu ver junto contigo qual caminhão que ele vai pegar, só pra pesada ver Vai falando aí que eu vou eando É, ah, na verdade... Que buga pra ti, né? Eu vou comprar igual, né? É, vai ter que pegar assim, mesmo É, mostra aí Você vai lá no... em veículos, carroças, né, que ela de puxar com boi, tá ligado? Eu acho tão palhaço, cara, carroça, tipo, vou levar os touro pra puxar os boi, tá ligado? Aí vai ter o 1313 Muk lá Muk, que se fala... Munch, Muk O Ruki O Ruki Tu vai pegar oito... não, não tem oito Isso aqui é só seis, pia Tá, deixa eu ver aqui, ó É... tem seis por dois, Muk 1 Seis por dois, Muk 2 Tem seis por dois de quatro também, se tu gosta, Zé É louco Olha lá, não, é sério, tem seis por dois de quatro Tem um, dois Ah, aquele lá... aquele lá é o estilo dos pneus, ó É Mano, ele muda a posição do eixo também, um lá, Zé É, eu boto o entre-eixo mais pra trás, né É, o entre-eixo vai pra trás Só que sei lá, eu acho que o entre-eixo pra trás vai ficar muito esquisito, né, Zé Não, eu acho que vai ficar estranho, que não vai combinar nada com ele, sem zoar Aham, tá, deixa eu ver aqui, então Seis por dois, eu quero botar um pneu borrachudo aqui pra nós Então tem que ser o três, Zé Seis por dois barra três Olha lá Não, eu acho que é o quatro, Zé O quatro? Mas daí só o da frente é borrachudo, ó Não, mas é só o da tração mesmo que nós precisamos Aham, então vou colocar o quatro Qual que é o motor que tu quer? Porque o traseiro não precisa, né, o traseiro não vai... É, é, tá certo Seis por dois dá quatro Pouco enjoado Ah, o negócio tem que ser forte, mano, senão não tem graça, né É o Força ligando o caminhão Igual o slogan, tá ligado? Passa o rodolo Shlogan, lembrei do slogan agora Ó, entrada de ar, ventilador, padrão, climatizador Pera, vidro tu quer escuro, né, vidro escurão, né Bota o dois Climatizador Climatizador Ou ventilador, qual tu quer? Climatizador Olha a cabine, Zé Pia, eu tô em dúvida, ó Tem a cabine alta e o padrão Qual que fica mais legal? Tá ligado aquelas pessoas que ficam com os olhos abertos Com a sobrancelha grande O cabine alta e fica igual, Zé Parece que ela fica espantada Eu acho que eu vou deixar o normal, né A cabine alta ficou muito esquisita, né, Pia? Não sei se tu concorda Eu achei, Zé Eu achei Achou esquisito ou legal? Eu achei estranho Tá Painel, Zé Painel Olha lá, que massa Dentro dele, de lata, onde... Que massa, Zé Bota a câmera do ladinho De lata E o outro do que que é de lata Deixa eu tirar a cor do zidro Bota do ladinho, Zé Aí tu vai enxergar Bota do lado direito e vai ver Tem um que é tipo plástico e o outro é lata Tipo... Normalzinho Um é padrão e o outro é tudo escuro É Cara, será que o padrão não vai ficar mais legal, Zé? O padrão tá mais bonito, Zé Na minha opinião Eu acho o padrão mais bonito Então, Tchai Vamos deixar o padrão Cabine padrão também Frente Ó, tem a frente Caraca Tem o para- Tem o para- Para-choqueão preto Daí tem o zóio de sapo Com aquele redondinho Preto e para-choque Eu achei bonitão É, o caminhão é teu, né? Tu que sabe? Aham, preto e para-choque É? Escada, Zé Ó lá Pera aí Nenê tá olhando a cabine agora Como é que vai ficar? Nossa, o design 1 tá legal, Zé? Cada design 1 Design 2 4 também tá massa 3 3, também tá filé 4 3 Vamos deixar o design 3, Pian? O 3, né? Mais finzinho, né? Escape Tem cromada padrão Cromada padrão Vamos deixar cromada Cromada, certeza, né? Pô, ele até aumenta a ponteira, ó Que massa Faixas decorativas Essas faixas decorativas Nós vamos ter que ver a cor Primeiro que a gente vai comprar Primeira cor Mas deixa design 6, eu acho, cara 6? Aham Tá Antenas 2, né? Ah, antenas... Ah, deixa aquelas antenas... Ah, 2 PX Tem PX? Aham, 2 PX Não, nem vi que tinha Não é o que tu falou Step, deixa 2 também? 2, aliás, 2 pneujão Cheio de areia Capacidade, agora tem tanque de plástico Tanque de inox Tanque de ferro E tanque de inox 1 Que padrão Deixa tanque de inox 1 Fica mais bonitinho Mais bonito, né? Aham Detalhe interno Detalhe interno O que é isso aqui, cara? Será? Martelo, bota... Ah, os bagulhos que vai dentro Martelo, bota o galão O que que tu quer botar dentro? Ou nada? Tá, deixa eu ver aqui Se você botar uma bota lá, Zé É no chão lá, Zé É no lado do chão, ó É, eu tô vendo aqui Eu tirei a claridade do vidro pra ver Martelo, tudo no chão Bota, martelo, bota Acho que deixa o martelo, só É... Som de aviso traseiro, sim, né? Som de aviso traseiro? Vamos escolher a cor principal dele, cara O que que tu acha, né? Se pegar na cor branca A cabine, no caso? É, cabine Bonito e brancão, Zé Cor branca ou cor vermelha? Acho que cor branca, né, Zé? O que que tu acha? Branco, branco Ia ficar massa esse brancão, cara Pegar ele na cor branca Tá, agora vamos escolher a cor da faixa Lá em cima de volta, então Vamos voltar lá Aham A cor da faixa Pera aí Nossa, design 4 Que coisa mais linda Ah, o 1, o 2 e o 4, P.A. Nooo, que filé Padrão 1 Ó, design 2 e o 4 Padrão, design 2 O 4 Azulzinho, cara Olha, olha Olha o 6 também lá O 6 também, né? Só que eu acho que o azul ficou mais legal, né? O 4, né? O 4 O 4, quer dizer, não O 4, acho que vamos deixar o padrão 4, P.A. O 4 Tá, né, 4 Aí Tá, é Cubo de roda agora, cara Cubo de roda Tô pensando em deixar ali azul, cara Também, pra combinar com aquela faixa lá Aquele azul New Holland Ou azul Lankin, cara Acho que o azul New Holland vai ficar mais legal, né? Cubo de roda Lankin É, vai combinar mais Olha o New Holland Acho que o New Holland vai combinar mais, P.A. É, ele é mais escurinho, mais escurinho Real, real, real Tá certo Tá Chassi agora, o que que tu acha? Será que a gente deixa ele vermelhão, a cor original? Acho que vamos deixar ele blackão, né? Vai ficar mais legal o blackão Cara, o chassi, eu acho que deixa a primeira cor de jeito que tá Aham, vai ficar mais bonito, né? É É É, revestimento interno O que que é esse revestimento interno? É, lá dentro Bota, olha, Lankin Coloca lá Não, New Holland Pra ficar igual os cubos Olha lá que massa É dentro, P.A. Os tapetes A parte do forro da porta, tá ligado? Ah, que da hora, mano É E blackão, será que fica mais legal ainda? Do que azul? Deixa eu ver Petróleo Petróleo fica da hora também Petróleo? Vamos deixar petróleo pra não ficar tão azul? O que 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 tu acha? Ah, petróleo Petróleo E a cor do guincho, P.A.? Tem azul Cor do guincho? Ah, vamos ter que põe azul Acho que vai ficar mais legal que põe a preta, né? Não, vai cobrar Vai ficar massa Se tu põe a blackão, acho que vai ficar mais legal ele botar azul Não, olha, olha Qual, o black, tu acha? É O guincho, o black? É, olha a cor do guincho black Acho que vai ficar muito zoado, né? Porque vai ficar muito, muito blackão Melhor azul, né? Aham Aí a cor da roda, cara A cor da roda tem Cara, olha o Olha o Inox 1 Que coisa linda Inox 2 E Inox 1 É Caralho, deixa isso aí O 2 também Mas o 1 tá filé Deixa isso aí Pode, pode comprar sim, né? Vou comprar Ah, tá Agora o que que falta pro MUK aí? Beleza Pro MUK eu acho que era só isso aí, cara Não sei se tem Eu vou ter que ver Agora vamos pra carrocerias Carroceria Qualquer, qualquer Você vai em reboques Uhum Aí você vai lá Carroceria 6x2 MUK 6x2 MUK Tá, tá aqui Aí você pega Aquela configuração de extensão Tá, extensão a primeira ou a segunda? A segunda Aquela que é a mais alta A que aumenta a capacidade pra 23.5 m3 Aquela Isso, essa aí mesmo Aham Ah, aqui Tá Tá O adesivo, cara Vamos ver Vamos ver o que tem cor Ah, cor tem, cara Nós botemos o New Holland, né? New Holland, é Caraca Carroceria Pia, será que a gente coloca a carroceria branca também? Ou ela blackona? Acho que ia ficar massa preta do jeito que tá Será? Olha, o pó tá na cor branca pra você ver Põe na cor branca pra você ver Carroceria O branco fica caprichado também Nooo O que que tu acha de deixar a brancona? É, só que daí a lona tinha que ser pretona daí É, eu acho que vai ficar mais legal Mesmo branca Deixa a cor que você bota branco A lona na mesma cor É Ou será que é petróleo? O petróleo não é um pouquinho mais escuro? Será? Bom, deixa a mesma cor O adesivo você põe a New Holland Tá, coloquei Qual que vai ser o adesivo quando eu botar o design dele? Tem que escolher agora Tá, o lameiro você deixa o design 1 Aí deixa eu ver qual design que tem Padrão Design 1 2 3 E o 4 Cara, eu tô mais entre o O Deixa eu ver, cara O 2 ou o 3, cara Qual que você acha que você chama? O 2 ou o 3? Eu curti o Cara, o 2 tá massa, né? Mais pequenininho Bom, o 3 também tá filé, pia Acho que deixa o 3, pia Deixa o 3 Deixa o 3 Vou comprar aqui, então Vou comprar Vamos ver Aí o que que acontece, pia? Ah... Aí, ó Nossa senhora, que lindo que ficou, homem Ah, qual play? Só pra não ver Só pra não ver Ah, fartou só um pé no turbo Não, cara Eu tenho que cuidar pra não pegar Que eu tô com o modo de força Quando eu ver, eu já o caminhão longe Horazinho Tchum, 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 tchum Olha, cara Que filé que ficou A minha carroceria Olha Caralho, mano Bom, o que é assim? O Danny fala assim, ó Fui que nojo, viu? Bom, ficou tesão demais, né? Nossa, cara Eu só acho que essa coisa Podia chegar um pouquinho Mais pra frente, né? Mais pra frente, é Também achei Parece que ela ficou curta, né? Aham Ô, louco A buzinona, piá Ih, sabe o que que fartou aqui Pra ficar mais qualificado que já tá? A dica aí pros criador do mod Você tá vendo? Os farol Os farol Aham Ih, pros criador do jogo aí, ó Do jogo não, cara Aí do mod Que jogadinha Se vocês O dia que o senhor fazer uma atualização Cara, vocês botarem Ele arqueadão Com a suspensão a ar, cara Hum, que delícia, cara Resão que ficou, né? Deu, o que que acontece, piá? O que que acontece? É, agora Esse aqui a gente vai usar ele Pra carregar os bags, tá? Então a gente vai estar carregando bags com ele É, se... Olha ali, ó Olha que top, meu cara Pra nós fazer safra também A gente vai usar E aí Pra gente carregar bags A gente vai comprar uma oficina mais tarde, piá E aí a gente tira essa opção da carroceria Para, palhaço Eu gostei do barulho do ré Aí Vamos ficar dando ré aqui Ô Aí quando a gente vai fazer plantio A gente retira essa carroceria aqui E bota ela A gradezinha baixa Fica mais fácil Pra nós carregar, entendeu? É mesmo Deixa eu não carregar Tchau, empiá O Nene vai lá buscar a carinha de derração Pro chante Eu vou lhe pegar a feno então, Zé Aham Ah não, agora mais um dom descoberto Sirena de polícia Ah não, mas... Caralho, mano Eu acho que nós tinha que ter deixado no... No 1, cara A qualidade do do zido Escuro A qualidade, tu acha? É, porque ficou muito escuro Quase não dá de ver Hum... Zé, eu acho que vai dar pra carregar um fardo por vez só Só se eu botar desse ladinho Caralho, nós temos visão Nós temos visão Acho que na ponta do guincho, parece É? Aham, caralho, que massa Zé, tem fita nessa plataforma? Será? Ah Essa aí, acho que deve ter Desperta apertar L pra você ver Que o... Eu vou ter um... Ah, tem ainda bem L de laís L de laís L de lado O de urubu e dois tê de tatu Que ele vai espurar com o chão Eu vou ter que levar dois por vez, Zé Não vai dar pra levar mais Aham, nada de bom Aqui, ó Caralho, que top mercedinha, hein? Curti, Pia Oh, aqueles lá que tem lá, já Posso já pegar e... E levar pros bichos lá? Também? Aham Além de transportar esse? É, aqueles que já tem lá Se você quiser já dar pros bichos lá Dê a vontade Os bichos vão ficar bem faceiros Aí... Se você quiser levar mais Pra dar depois lá pros bichos? É que eu vou fazer assim, então, Zé Aqueles que tem lá eu vou alimentar Porque vai se eu levo muito e... Nossa, ficou estranho Mas vai se eu levo muita coisa lá E daí não precisa, tá ligado? Aham Mas se eu levo muito, é louco Tu é, mano É tu que deixa Tu tá indo pra onde mesmo? Tu foi buscar... Ah, Rasson Rasson, Rasson Rasson, pôs Rodolfo O que te passas? Deixa eu pedir umas coisas aqui pras ovelhas Ô, ovelhado O Fausto é louco ou não é? É O Fausto é louco, pia E eu não deixar Vamos aí, ó Vamos dar comidinha pra elas Nossa, elas tão com muita fome, pia Mãe, que coisa que nem molha É, então cuida Tu vai voltar com as pernas frouxas Oxi, onde eu chego, Zé? Como assim? Oxi Sério? O quê? Uhum Quantos mil litros deu lá? Deixa eu ver Ah, capacidade de alimento 100% Com fardinho What the fuck? Não entendi também What the fuck? Ó, achei A X-Radar A X-Radar aqui no farm Ah, não Ah, igual no The Force Aham, no escorreninho Ô, louco Ó, Zé, esses que tem aqui, então Vou deixar aqui guardado Vou colocar mais os ultratores aqui também Aham Eis que tem viadinho dos Estados Unidos e do Brasil Né, cara? Nada da vega, né? Não, mas é que é assim mesmo, né? É o jogo que é de fora, né? Não é esse que é de... Não é esse que é de Drentina Ah, não Pera aí Pera aí Um fardinho Ai Não tem nada aqui Não sei Ah, o Zé, Zé Avisar pra Piazada Piazada Fiquem de olho no canal, tá? Que ainda essa semana Vamos ter a primeira hora do novo Farm Simulator Platinum Edition Então fica de hora De hora não Fica de olho Porque eu e o Foch Vamos fazer uma análise completa E bem detalhada, né, Foch Desde o zero, cara Do zero, zero, zero Então Desde o zerinho Nós não estamos olhando Não é zerinho de trator Igual esse aqui, ó Pesado Não, é zero Do começo mesmo Paiasso Ah, agora eu vou carregar mais dois Eu não tô conseguindo carregar o caminhão aqui Será que tá bugado? Ou o que que é? Com o que? Com o Mook ou com o que? Não, com a ração Não tá dando pra mim carregar? É que eu vou ver? Desobrar o reboque basculante Grupo de controle Tampa traseira Deixa ele entrar aí Só pra dar manhada Como é que é aquele bug multiplayer? Tá Um, dois, três, quatro Aí, calçaria Ué Cara, acho que você vai ter que vir aqui Eu tô apertando o R Mas não tá aparecendo Deixa eu não tá bem Deixa eu não tá bem E... Ah, agora Alt S Pra mim tá aparecendo aqui, ó Peraí O que que não tá aparecendo aqui pra ti? Pra? Pra carregar? Pra mim também não Só que não é algum local Só que carrega nele Pode, né Mas aqui tem Aqui tem capacidade Ah Não, mas eu posso Pra mais ou menos Para o produto Os dois tem Oxi Vou apertar F1 Oxi Ativei FPS do jogo aqui sem querer Peraí, deixa eu ver Ahn... Fluxar Aqui abre a estampa Ahn... Ctrl I Descarregar aqui Não, mas eu não quero descarregar Parar de descarregar Será que não é o... O próprio bagulho aqui, Zé O... A parte de cima do caminhão Ou algum mod que nós baixamos Que tá dando isso? Pode, nós estamos com bastante coisa Bugado, né? Não, nós só vai tentar tirar Esse mod de força Às vezes que bugou, Zé Faz um teste Né? Peraí, eu vou... Eu vou... Eu vou resetar aqui o... O outro Mercedes Peraí É mesmo Vamos testar o outro Mercedes Nós já vamos saber Se é o reboque O que que é Onde é que tá o outro Mercedes? Aqui Lá na base Não, na sede Redefinir Aí Vamos lá com o Mercedes Ó Esse 16-21 também, né? Peguei umas faixas azul E ele branco Cara, essas caminhões Foi muito sem pensar Aham, nós nem olhamos, cara Ah não Até as cores do cubo, Zé Ah não, homem do céu Ah não, cara Pra ver como os caras amam azul, né? Ó, azul e branco Ó, os dois caminhãozinhos Igualzinho Ó lá, Pia Ai, que tesão Tenta estacionar, Zé É massa, né? Os dois Mercedes Tenta ver aí, Zé Mas Deve ser o caminhão É o que eu acho É o caminhão bugado Né? Aham É mesmo? Sim, tô enchendo aqui Descarregando na caçamba Rapaz Que dó, né? Noval do 16-21 mesmo Deixar Deixar daí Se... Ai, que massa Detém física Baixando o eixo Caraca Física o quê? Pega o eixo Vem aqui fora Eu tô olhando por fora Ah Olha a suspensão Zona do bicho Você escutou o barulho Baixando o truque? Ah Caramba Caramba Como é que puxa a lona aqui? Perta Z Poxa, eu tô mexendo no Mook O quê? O quê? Olha pro teu lado O quê? Olha pro teu lado Tô olhando? Olha, Fabinho Ah, um fotos Oi, Nene Entendi, vamos contigo Carai, Zé Tem que pôr de carona nisso aqui, homem Uhuhu É os guri É os guri É os guri Tchutatá Oh, e tem pra três lugares, homem Pera Aham, três pessoas Põe dentro do caminhão Carai, que massa, homem do céu Que filé Cara, eu não sabia Isso aí é novidade pra eu, Zé Carai, mano Tomara que na colheita A carroceria aceita O grão pra carregar, cara Tomara Não, mas tá bom, Zé Hoje pelo menos Nós estamos começando De alimentar os bichos aí E pesada Tá aqui, então O nosso 15 18 Pesada Hoje nós configuramos ele aí forte, né Infelizmente E tivemos esse bug Vamos ver se é um mod Que nós baixou Se tem alguma coisa dando conflito Não sabemos, né, Zé Pois é Vamos ver se é um mod Ainda não sabemos, né Ah, e quem assistiu o vegetal no final Comenta a hashtag Merchadon Com um M no final, Zé O que que tu acha? É o cheito Uhum É o cheito? Uhum Tô pesada Sorta do like Que o like não achibiu Vamos tá afundado Muito obrigado a todo mundo aí Até o próximo vídeo Fortes que a série tá ficando Pem Toscuri Falou, pastão? Pem costuxinho Valeu, nana Pem costuxinho Falou, piá Fui 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 Obrigado.